Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações mano, no final de cada vídeo vai ter ali ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também, se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado né? O funk tem a primeira época dele do Miami Bass, né mano, porque o funk é derivado do Miami Bass, já ouvi falar em Steve B, Trinieri, isso aí é o funk melody, tá ligado? Porque o funk ele tem várias raízes, tem vários estilos, tem o meu, que pode chamar o proibidão, o funk consciente, tem a putaria, tem o funk dançante, entendeu? Tem o funk de amor, né? Que é o funk melody, e tem o funk humorista, que é o gorila preto, conhece o gorila? Gorila? Foda! Esse cara é demais, é! Por isso que o funk sobrevive mano, por isso que o funk continua, porque o funk ele não tem discriminação com ninguém não cara, tu chegar no baile de favela do Rio hoje, tu vai ver um playboyzão, aquela milionário chegando de motona, tá ligado? Pessoal da comunidade, todo mundo curtindo junto, independente da raça, da opção sexual, todo mundo se respeita, tá ligado? Então tipo, isso é o funk mano, o funk não tem barreiras que seguram o nosso movimento, o nosso movimento ele se mistura em qualquer lugar, tá ligado? Isso que é o bom do funk, o funk é uma parada que por exemplo, hoje em São Paulo dominou, tá ligado? Um MC, tem um, sua equipe mano, olha quantas pessoas estão empregadas por causa do funk, diretamente e indiretamente, então o governo não tinha que falar assim não, o funk, tá ligado? É um bem pra sociedade do Brasil mano, pega a visão, putaria mano, tem tudo que é lugar mano. Inclusive nos próprios bailes de rua, o tanto de gente que consegue fazer um dinheirinho extra ali mano, vendendo uma água, vendendo uma cervejinha, vendendo um amendoim, uma pipoquinha, pô mano, eu tô ligado velho, a batalha da aldeia, nós também temos esse tipo de colaboração indireta. Quando rola a batalha na praça, o que tem de gente ali mano, que faz uma renda extra, o pessoal mano, mandou mensagem pra nós no começo da pandemia, falou meu, o que vai ser da minha vida? Toda semana lá eu tava conseguindo fazer meu dinheirinho, manter minha vida, por causa da batalha, um cara que vende uns drinks lá pra molecada, sabe, o pessoal que faz aqueles copão, vende um vinho, pô mano, era o trampo do cara, da noite pro dia acabou tudo, não tinha mais batalha da aldeia. E aí? Porque a batalha, a batalha dava umas mil, duas mil pessoas na praça assim, já tava nesse nível assim, e o cara conseguia fazer o que mano? Eu acredito que ali mano, um dia de batalha da aldeia, o cara conseguia tirar uns dois contos. Pô, maneiro. Eu acho, tipo assim, vendendo uns drinks ali certinho mano, uns dois contos ali ele conseguia fazer mano, e não só ele, como também os outros que também vendiam. Então imagina cara, você perder uma oportunidade de você fazer um dinheiro velho, mano, então tipo, é a mesma fita irmão, funk, uma batalha, é movimento de rua, movimento de rua. Que começa do zero mano, tipo, não precisa nem de equipamento, é. E a molecada mano, que tem um sonho, tá ligado. Quanto menor vocês tiraram do crime, das drogas, tá ligado, e trouxeram pra arte, pô. Entendeu mano, diz um ditado judaico, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então quantos de mundo vocês já salvaram? Pode ser na cabeça, entendeu? Que da hora essa frase, como que é, né, judaico? É, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Você pode ver o filme, a lista de xingue, fala sobre isso, tá ligado. Então tipo, cara, eu dei oportunidade pra vários também mano. Andei com vários menores aí, que hoje estão no sucesso, como o Nego do Borel, o próprio Bialzinho, andava comigo lá, em 2012, tá ligado. Então tipo assim mano, não custa nada mano, tu dá oportunidade, um garoto tá no palco contigo. Às vezes eu chego num show, o cara corre melhor, deixa eu cantar contigo aí, canta. Não tem essa não mano, tá ligado, eu não ando com segurança, entendeu? Eu falo com todo mundo, tô no meio do público, o show é meu, mas o show é nosso, o show é de todo mundo, quem quiser rimar, vai rimar. Dentro do respeito, dentro do entendimento, quem quiser cantar, vai cantar. E a gente tá ali pra somar mano, fortalecer o elo dessa corrente, que é difícil pra caralho mano. É difícil mano. Tá ligado, como o Catra me convidou pra que tá no palco, com ele, e ele nem me conhecia, como pro mascote, quando o mascote me convidou e não me conhecia, hoje eu faço o mesmo, tá ligado. Conheci o Nego do Borel com 10 anos de idade cara. Começou a andar aí pelo Brasil com a gente aí, tá ligado mano. Pra não se envolver com o crime, eu falei mano, só não quero que tu se envolva com o crime, vem com nós, vai fazer música com nós, vai tá no palco dançando, vai cantar no nosso show, tá ligado. E hoje tá aí pô, tá ligado, ganhou o dinheiro dele, deu conforto pra mãe dele, pra avó dele, então pra mim isso é o mais importante, não quis nada em troca, nem quero, quero a felicidade dele mano. Entendeu? Essa que é a minha ideia mano. Amém velho. Às vezes os outros falam assim, pô menor, tu parou de cantar? Pô, não parei de cantar, eu faço o show todo final de semana. Entendeu, hoje eu tenho um show no Rio, que é no puteiro, lá em Cascadura, tá ligado. Ai que da hora. Amanhã eu tô lá em, tô em Minas Gerais, tá ligado. Ó, aí sim. Entendeu, o Visconde Rio Branco. E sábado vou tá com a torcida Terroba e Colô lá em Belém do Pará. E domingo tem um show na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Então porra, não para mano. A gente tá lotada mano. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente fez amizade mano, conquistou uma geração, mas a gente continua fazendo música. Até fiz uma música agora com o Krauk, a música é foda. Caraca, já saiu? Não, não, vai sair ainda. Vai sair? Já gravamos o clipe, na quebrada dele. Olha só família, pô de crema, não vi a gravação assim no dia assim. Ó família, menor do Chape Krauk, hein? Acompanha aí a saga. Pega a visão. Foi gravado tudo ali no Helena Maria, em Osasco, mano. Onde o Krauk cresceu, mano. Inclusive o pessoal lá do time, mano, vai mandar uma camiseta pra mim, velho. Lá da quebrada do Helena Maria. Não esquece também da minha camisa não, hein? Tá ligado. Tchau. 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 Tchau.